Então, aqui dentro eu vou ter uma capinha e uma película, aqui o celular, totalmente desprotegido. Ah, ele é doido. Ah, que lindinho. Tá, você tá um pouco cedo. Tô aqui na dúvida, porque aqui tá a caixadinha. E só veio a película. Eu andei todinho calentado. Muito bem. É. Eu andei. E aqui? O que você tem aqui na minha capinha? Que belezinha. Ai, que graça. Não tem isso aí? Ficou pura? Não falei. Vou colocar alguns extintos aqui. E algumas fotos de galá. Esse é o peixe preto. Agora é outra parte meio difícil. Vou colocar tudo. Eu vou colocar um pouco chateada por eles não terem enviado os coisinhos de limpar a tela. Eu vou colocar um pouco chateada por eles não terem enviado os coisinhos de limpar a tela. Por incrível que pareça. Eu vou colocar as duas 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 duas. Eu vou colocar um pouco chateada por eles não terem enviado os coisinhos de limpar a tela. Eu vou colocar um pouco chateada por eles não terem enviado os coisinhos de limpar a tela. Eu vou colocar um pouco chateada por eles não terem enviado os coisinhos de limpar a tela. Eu vou colocar um pouco chateada por eles não terem enviado os coisinhos de limpar a tela. Eu vou colocar um pouco chateada por eles não terem enviado os coisinhos de limpar a tela. Eu vou colocar o baixa. Eu vou colocar um pouco chateada. Ficou um uniformismo. Também chateada. E aí 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 Eu tenho esse livro que eu comprei, eu vi boa parte dele, ele tem muitos quadros que foram exclusivamente feitos por mulheres E tem muita coisa incrível, então geralmente pego essas coisas e utilizo, no computador tenho muitas delas, a parede, um quadro que eu recortei Então é bem legal, bem outras utilidades, as outras informações, muita coisa linda, eu acho que é um tamanho bem pequeno, então a gente consegue cortar Olha isso, eu acho esse tipo ruim, eu queria empoderar e colocar a parede de palha, a textagem de edição hidrável, detalhinha Só que eu pensei que talvez não deixe essa foto aqui também, é uma foto que eu posso considerar em chique, sim, é um carnaval, é uma creme, assim A parede de vida Eu não vejo ela, nem um dia, eu acho que seria interessante deixar isso posto, muito bom, mas que é bem legal, melhor A maior parte dos quadros que a gente tem aqui são muito grandes, eu não sei se eu achar alguma coisa que tem um tamanho de quadro No final das páginas, a gente tem umas artes mais configuranas, que eu já não gosto tanto, sabe, que são essas coisas, que eu não sei dizer, mas caóticas Eu não gosto dessas coisas, eu gosto muito ótico, mas eu gosto da linearidade, que é uma forma que eu acho de conseguir cumprir aí a normalidade, né Mas... Ah, isso aqui é muito lindo Essa vida aí tem esse problema, olha essa, que imagem que eu tenho É uma quadra de bolsa Que tá belíssima, sabe, que é muita gente de pele dela com a pele da roupa Mas essa aqui tá muito belíssima, elas são interrompentes nos lugares que você corta a nossa roupa Pronto Pronto Eu sei que fazer isso, mas vai levar também Olha, agora essa aqui vai levar pra trás A pessoa que tá passando A pessoa que tá passando assim Ah, minha garota filha. Eu acho uma garota filha. Não é assim. Vou tirar pra você. Se chama a conta de um surpreendido. Eu achei que essa criança fosse... Eu não acho uma garota filha. Eu acho. Mãe filha, Mary Cassette. Mãe filha. Mãe filha. Mãe filha, Mary Cassette. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto